Olá pessoal, todos bem? Ok, então como eu havia prometido, nós vamos iniciar essas aulas começando pelas ferramentas. Primeiro porque eu sei que vocês não têm ferramentas como as que nós utilizamos lá na escola, né? Então nós não temos ferramentas, vocês não têm ferramentas como essas aqui, ferramentas que foram feitas por mim, né? E outras que foram adquiridas, né? Como ferramentas dentais, né? E ferramentas específicas, né? Para modelagem e escultura. Porém, como eu havia dito para vocês, é possível que confeccionemos as nossas próprias ferramentas e confesso para vocês que as ferramentas que eu confecciono são melhores do que as compradas em lojas especializadas, o que é muito caro, né? Sem querer fazer propaganda, mas uma sugestão seria, essas estercas vocês não acham em Itapevi, ou mesmo nas cidades próximas aqui, você vai encontrar em São Paulo, ou na internet, né? Eu sugiro que vocês ou façam suas ferramentas a partir da instrução que eu der hoje aqui, usem a sua criatividade, busquem essas imagens, não é? na internet, e tentem fazer algo semelhante. Não tendo habilidade para fazer ferramenta e tendo condições, e não querendo gastar muito, eu sugiro que vocês entrem em contato com o Anderson ou o Vitor, que são os meus alunos. Eu os ensinei a fazer as ferramentas, e eles fazem kits com cinco ferramentas, ferramentas que são básicas, que você consegue fazer um busto, uma estatueta com essas ferramentas. Custo-benefício muito interessante, porque são ferramentas boas, eu posso garantir para vocês que são resistentes e duráveis. E por um preço acessível, não é? Então, eles estão cobrando o kitzinho com cinco ferramentas, R$ 20,00. Se você só comprar algumas ferramentas em lojas especializadas, uma única ferramenta é o preço desse kit. Então, eu acho que vale a pena. Tendo condições, adquira um kitzinho, entra em contato, ou através de mim, peça para que eu entre em contato, e eles confeccionam essas ferramentas. Mas hoje, a minha intenção é de instruí-los de como se pode obter uma ferramenta similar as que eu apresentei a vocês, ou as que a gente utiliza lá em sala de aula, através de material que está jogado, que ia para o lixo. Então, tem como você reciclar isso, ou mesmo utilizar algumas coisas que a gente usa no nosso dia a dia, que podem se transformar em uma ferramenta. Então, eu vou me preocupar em fazer duas ferramentas. Uma ferramenta em forma de espátula, de madeira, e uma outra com pontas de arame, porque são as ferramentas que a gente utiliza. Uma para modelar, e a outra para desbastar, tirar material, como é o caso das estecas. Estecas de arame. Ok, então vocês percebem aqui na mesa, desculpa, vocês percebem aqui na mesa que eu tenho desse lado as ferramentas que serão necessárias para se confeccionar essas ferramentas, e desse outro lado, eu tenho que seriam coisas que eu uso no meu dia a dia, que perderam sua utilidade. Tenho aqui uma caneta que acabou a tinta, tenho aqui um pincel que eu me descuidei, não fiz a limpeza dele corretamente, e acabei perdendo esse pincel. Tenho aqui um clips, e tenho aqui um grampo de cabelo, ramona, não sei como é o nome certo disso daqui. Nós vamos transformar isso em ferramentas. Também vamos utilizar a necessidade de você ter uma folha, uma lixa, tá? Lixa. Dentre as ferramentas, eu tenho aqui o estilete, uma serra, alicate, durepox, o durepox é parte A e parte B, ou seja, você tem que pegar a quantidade que você precisa para fazer o que tem de fazer na mesma proporção, tá? o que você tirar do azul, você tem que tirar do branco também, e depois a gente vai misturar isso tudo, tá certo? Eu vou deixar a mesa mais limpa aqui para que a gente comece a fazer a primeira ferramenta. É óbvio que eu não vou filmar todo o processo, né? Eu vou, eu já adiantei um pouco o processo, nós vamos inicialmente fazer uma esteca, uma esteca para a gente utilizar na nossa modelagem. Deixa eu ver se eu acho um aqui para mostrar para vocês. Então, esse aqui é o meu xodó, a minha ferramenta xodó. então, vocês podem observar que ela é chanfrada, ó, ela tem uma inclinação aqui na ponta, né? Que permite com que você utilize como espátula. E aí, eu tenho um tamanho maior, mais largo, né? e tenho na outra extremidade, respeitando também essa angulação aqui, ó, mas tenho ela mais fininha, para detalhes mais minuciosos, tá? Nós vamos fazer algo semelhante a isso daqui. Que material utilizar? Bom, o nosso objetivo é o de reciclar. eu vou usar esse pincel meu que ia para o lixo, não é? Isso aqui é madeira, né? É uma madeira. Porém, o ideal seria que vocês fizessem de bambu. O bambu é muito melhor, muito mais resistente, tá? É flexível, né? São fibras ali que permitem uma flexibilidade e uma durabilidade maior também, sendo ele de bambu. Mas, enfim, nosso objetivo é reciclar. Você poderia também utilizar aqueles o hachi, né? Aqueles palitinhos de você comer yakisoba e coisa e tal, que os orientais utilizam, não é? Vocês poderiam utilizar aquilo para trabalhar aquilo e deixar exatamente naquele formato, tá? Então, o que eu vou fazer inicialmente? Tenho aqui o pincel danificado. Com a serra, eu vou cortar um pouquinho ele, a ponta dele, para mim descartar justamente essa parte essa parte aqui, tá? Cortei um pouquinho, quebro ele, elimino essa parte e agora eu vou trabalhar essa região aqui, tá? Como o meu objetivo é chanfrar as duas extremidades, para mim, não perder muito tempo só lixando, né? Se eu pegar do jeito que está aqui, e eu começar a lixar, 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 eu vou conseguir, só que vai demorar um pouquinho mais. Para a gente acelerar esse processo, eu vou utilizar o estilete, eu já vou iniciar essa, esse chanfro. dependendo da madeira, ela pode ser muito dura, né? E aí, algumas, alguns alunos possam encontrar uma certa dificuldade e prefiram ir direto para o lixamento, não tem problema. Eu sempre faço assim, defino mais ou menos a angulação com o estilete. Muito cuidado ao utilizar o estilete, tá? Porque o estilete é uma ferramenta muito útil, mas muito perigoso. O corte dessa lâmina aqui não é legal. tá? Então, fiz, ó, mais ou menos, ó, chanfrei um pouquinho, tá? Em uma das extremidades e agora vou chanfrar na extremidade mais fininha. Cuidado para não quebrar a ponta, né? Tá? 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 Ok. Iniciei mais ou menos, ó, o chanfro das duas extremidades, tá? Em seguida, em seguida, eu começo o lixamento. Apoio, vou começar pela parte mais fininha. A lixa, gente, que eu tô utilizando, é uma lixa utilizada para lixar ferro, né? Pô, mas você não tá lixando madeira? Não tem problema. Se o nosso objetivo é só o desbaste, né? Então, não há necessidade, tá? Ainda mais sendo a madeira muito mais mole que o ferro, então, sem problemas. Então, ó, eu já consigo, através desse lixamento, deixar com uma superfície bem lisa, essa extremidade, bem pontiaguda, ó, percebam, a angulação, né? Ó, ó, como ficou bacana. Agora eu faço o mesmo, do outro lado. Pra gente economizar em tempo, eu não vou ficar, eu não vou focar, a filmagem, em todo procedimento, até deixar ele lisinho, bonitinho, arredondado, coisa e tal, tá? lembrando só que nas extremidades aqui vai chegar uma hora que eu vou arredondar um pouquinho a ponta, não é? Pra ela ficar mais, mais bonitinha, ó, tá? E dar um acabamento nela, pra que ela fique como essa aqui, ó, essa aqui, também é um cabo de um pincel, onde eu chanfrei as duas extremidades, arredondei, ó, ambas as extremidades, e transformei numa ferramenta, isso aqui era um cabo de um pincel, e agora eu tenho uma ferramenta. com essa ferramenta, eu consigo, com essa ferramenta, ó, eu consigo modelar, ó, né? e eu consigo utilizá-la muito bem, ó, trabalhando como se fosse uma espátula, tá certo? Então, nossa primeira ferramenta foi essa, tá? Eu acelerei um pouco o processo aqui, mais pra gente ganhar tempo, Até porque é difícil de que eu consiga filmar por muito tempo, tá certo? Então, primeira aula, nós desenvolvemos essa ferramenta, tá? Na próxima aula, nós vamos desenvolver uma esteca de arame. A esteca de arame, né? Onde é que ela tá aqui, onde é que eu deixei? Tá, né? É uma esteca como essa daqui, que nós utilizamos lá na escola. Não vai sair igual essa daqui, mas eu vou fazer de um jeito que ela tenha a mesma funcionalidade, seja tão prática quanto essa daqui, tá certo? Encontro vocês, então, na próxima aula, agradeço a atenção de vocês, conto com a participação de vocês, porque pra escola é muito importante que vocês, que estejamos juntos, independente de quais sejam os momentos, na alegria, na tristeza, você sabe que a escola de artes, ali é sangue no olho mesmo. A gente enfrenta todas as dificuldades, sempre enfrentamos, de cabeça erguida, e não vai ser esse problema que vai fazer com que percamos o ânimo. Tá certo? Espero que esteja tudo bem com vocês, conto com vocês na próxima aula. Quero também que vocês deem um feedback, tá? Um retorno de tudo isso que vocês estão assistindo, eu quero uma avaliação, tá? Isso também vai ser passado pros meus superiores, e dá pra ver se isso vale como substituição das aulas presenciais. Tá ok? Um abraço a todos vocês, continuem em casa. Abraço, tô com muita saudade de vocês. Até lá!